Rapaziada, hoje a gente vai tá fazendo uma tier list muito da hora aqui das novas frutas né mano O Ashory já fez uma, só que tipo, não revelou realmente aí qual é melhor, entendeu Mas a gente vai tá mostrando isso aqui hoje né mano Já tô aqui com umas 7 novas frutas Não coloquei despertada, porque a gente já sabe qual que é a melhor despertada né Que é a magma né, que dá muito dano Muito dano mesmo né mano Mas enfim, vamos começar aqui o tier list Eu vou ser breve porque mano, tipo, eu preciso rapidamente postar esse vídeo, tá claro Então, mano, é isso Já sabe aí, já deixa o telefizão, se inscreve aí, ativa o sininho Divulga o vídeo aí pros seus amigos Enfim, vamos começar aqui ó Vamos começar com a primeira fruta A fruta mais ruim de todos, na minha opinião, tá ligado Que é a Falcon mano, sim Eu já vi melhores, eu vou colocá-la aqui em já vi melhores Porque, pra quem não sabe os ataques dela mano Não é bom, é como se fosse uma Spin, tá ligado E a Spin é basicamente, tipo, pra iniciante mano É bem baratinha, 100k, entendeu Então, eu, na minha opinião Eu deixo a Spin aqui, tá ligado A Spin, eu deixo a Spin entre, já vi melhores Entre bom Eu vou deixar os dois aqui já Porque isso aqui é um pouquinho óbvio, né Um pouquinho óbvio E, mano, é isso né mano Agora tem outra aqui, fruta Tem outra fruta aqui Que é muito boa Ela é baratinha também Tipo, muito barata mesmo Que é aquilo, mano É bem aquilo É, ela é boa, tá ligado Não vou mentir não Ela, tipo assim Você, quanto mais alto você vai E você usa o ataque dela Você dá mais dano Se eu não me engano é isso Porém, é mais difícil de acertar e tal É bem facinho de desbloquear os ataques dela Então, mano É uma fruta boa Não é uma fruta ruim É boa pra iniciante bastante A Spin, eu acho que vou deixar em bom Na real também Mas é aquilo que a gente tá falando, né mano Aquilo, rapaziada Eu realmente não sei Entendeu Eu realmente não sei Se eu deixaria em bom Ou em já vi melhores Entendeu Eu vou deixar em já vi melhores Pra quem não sabe em já vi melhores Eu nem explico a classificação, né rapaziada Vamos explicar aqui agora então Que é o que, ó Horrível é ruim Já vi melhores é mais ou menos bom Mais ou menos também Super OP é bom demais E ultra bom é muito bom Tipo a fruta do momento, tá ligado Tipo isso Mas, enfim, né mano Vamos tá colocando aqui aquilo Em já vi melhores E a Spin Eu vou mudar aqui, né Vou colocar aqui Em já vi melhores também E a Falco eu vou mudar pra bom Porque eu lembrei que ela é boa Pra espada chin, mano Ela é muito boa pra combate e tal Se você souber jogar No caso Ela é muito boazinha Pra espada chin, mano Então Vou deixar ela aqui em bom E só sobrou 4 frutas, tá ligado Só sobrou 4 frutas aqui Que é a Venom A Porta A Love E a do Diamante, mano A partir daqui Já fica mais difícil, né mano Já fica muito Mais difícil, né mano Porém É um pouquinho óbvio Qual vai ser a ultra bom E qual vai ser a super OP e tal Enfim, né Vamos tá mostrando isso Ainda hoje nesse vídeo, mano Mas antes, né Se você tá assistindo o vídeo até aqui Não esquece de deixar o likezão Se inscrever e ativar o sininho aí Que é muito importante, mano Lembrando É sério Tipo Não esquece Tô postando 2 vídeos por dia Não tem horário pra postar vídeo Eu não sou quem Esses caras aí que postam vídeo Tipo No horário certinho Tipo Meio dia Duas Seis horas, tá ligado Eu posto vídeo na hora que der Entendeu Mas eu sempre posto 2 Por dia, né mano Enfim Vamos tá mostrando aqui A próxima fruta Eu mostrei esse ruim primeiro, né A ruim não As que ninguém vai usar Ninguém que já tá super forte No terceiro mundo Vai usar Só vai usar Quem tiver no segundo No primeiro mundo No segundo No começo, né Depois tem que trocar No primeiro Pode usar isso aí Mano Mas vamos logo mostrar a próxima fruta Que eu me decepcionei muito, mano Tipo Muito, muito Muito mesmo, velho Eu achei que ela é boa, mano Acho que ela Ela Era boa, mano Mas não é nem um pouco, tá ligado Só tem uma coisa boa Se você for Fritzman V3 Tá ligado Isso Sim Vai ser muito OP Vocês já devem estar sabendo, né Que é a fruta do diamante E por que Ela é boa com o Fritzman V3 Ela fica muito OP Com o Fritzman V3 Porque O escudo dela O Z dela Ela te dá um escudo Entendeu Daí você vai ativar O seu aqui do armamento Ela vai te dar mais escudo ainda E se você tiver Com o Fritzman V3 Você praticamente não leva dano Entendeu Você praticamente não leva dano Se você usar a habilidade Do Fritzman V3 Que é Te reduzir 50% Do seu dano É mais ou menos isso Daí você, mano Você literalmente vai levar 100 de dano Do cara 100 de dano Ou você nem vai levar dano Você vai recuperar a vida Tá ligado É tipo isso, mano Então Mano A fruta do diamante Super OP E por que eu me decepciono aí com ela? Porque eu quero ser Mink, mano Mink é muito rápido Não tem como trocar Tá ligado Não tem como deixar de ser Mink E é bem útil o Mink Entendeu Vou deixar aqui Ela no super OP Né Se eu pegar ela de novo Eu vou tá Provavelmente usando Se eu não tiver com a fruta que eu quero Entendeu Que eu já tô com ela no jogo Eu só tô upando ela ainda Que é a Dor Entendeu Ela é muito boa também Vou tá falando nela Daqui a pouco Vamos falar aqui da Love Né, mano Ah Só pra deixar claro A diamante é super OP Considerando se você fosse Fishman V3 Se você for Mink Eu recomendo Você deixar ela aqui em bom Eu deixo ela em bom Se você for Mink Mas se você for Fishman Eu deixo ela em super OP Entendeu É basicamente isso Se você for qualquer outra raça No caso, né Enfim A diamante é bom Diamante é bom Entendeu Diamante é muito bom Só que Não é as melhores Não é a melhor Fica entre super bom e OP Tá ligado Super bom e bom Porque, mano É uma habilidade Tem que ter a raça V3 A habilidade Pra ela ser boa Entendeu Então, mano Sei lá Tem que ver Tem que ver Mas ela fica entre esses dois aqui Com certeza Ah, e lembrando Se você não concorda Não precisa ficar xingando Não, pode ficar de boa Pode ficar na sua, parceiro Que eu vou estar respeitando A sua opinião Glória a Deus Não vai ter nenhuma horrível Sim, não vai ter nenhuma Aqui no horrível Né, mano Nossa Senhora Tipo, sempre tem Mas agora não vai ter Né, mano Enfim Love Vou deixar ela em bom Entre super OP Por quê? Porque se você tiver em 2v2 Ela é muito boa Porque ela tem um stun dela Que deixa a pessoa em pedra Isso é muito bom Sem contar que todos os ataques Deixam em pedra Entendeu Todos, todos Todos os ataques Eu acho que é só o chute dela Que não deixa em pedra Mas é muito bom É tipo um stunzinho Entendeu Acaba sendo bom pra esparachim, mano Acaba sendo muito bom Pra esparachim Então Eu vou deixar ela aqui Em bom Eu vou deixar ela em bom E super OP Ela fica entre esses dois Como ela não é boa Com nenhuma raça Tipo, não muda nada Se você tiver com uma raça Ou com outra Eu vou deixar ela em bom Entendeu Então É isso, mano É isso É basicamente isso Agora Vai começar as frutas Boas, mano Vai começar as frutas boas Tá ligado Que, mano Finalmente A gente vai chegar na fruta Que eu quero, mano Vamos começar aqui com a venda Mais óbvia Já vou deixar ela aqui Em ultra bom Porque ela tem o poder De uma fruta despertada Sim Ela tem o poder da fruta despertada Que no caso é a magma Porque pra quem não sabe A magma Ela tem aquele chãozinho De magma Que dá dano Quando você voa E solta o voo Você dá dano Tem esse negócio tudo aí E a Venom Também tem isso, mano Todos os ataques dela Deixa pingando um negócio ali Que vai te dar tontura Vai te dar, mano Dano Vai te deixar com efeito de veneno Então, mano Venom Ultra bom Ela é muito boa Muito boa O único ruim dela O único ruim dela É o medidor de fúria A única coisa ruim É isso, né, mano É a única coisa ruim mesmo, né, velho Enfim Vamos pra nossa última fruta aqui Que no caso é a Dor Né, mano A Dor Precisa nem falar, né, mano Precisa nem falar Que ela é ultra bom Ela fica entre o ultra bom e super OP Porque, rapazes Mano, ela é muito boa Não tem como Mano, ela é literalmente OP Porque em questão do jogo em si Ela vai te ajudar muito É literalmente isso Você vai tá conseguindo ir Pro segundo mundo Bem rápido, tá ligado Digamos Você tá lá na última ilha Você tá no outro lado do mapa Entendeu Você vai conseguir ir pra lá Entendeu Isso é muito bom É muito bom Você consegue se teleportar Com essa fruta Inclusive É só você passar pela porta E você consegue passar Os outros também Então, mano Por exemplo Ah, vamos fazer uma raid Daí tá vocês quatro Seus amigos Lá no café Você tá lá no segundo mundo Daí você tá com essa fruta Você tá no segundo mundo, né Daí você quer fazer uma raid Daí você vai lá Coloca ali A porta E pronto Você vai tá se teleportando Pra raid Então, velho Muito bom É muito bom essa dor Ela é ultra bom Não tem como É minha fruta favorita Até o momento Eu quero pegar a Venom Porque a Venom Querendo ou não A transformação dela É muito da hora Muito louca mesmo Pena que a Falcon Rapaziada Ela acabou sendo um pouquinho ruim Mano Acabou sendo um pouquinho ruim Só é bom Só pra espadachim No caso Achei que os caras Iam lançar uma Zoan boa Mas acabou lançando uma Zoan Que nem é tão boa assim Mas É boa até Se você saber usar No caso, né Mas Enfim Esse foi o vídeo, né Mano Não sei se você concorda Com essa playlist Se você concorda Comenta aí Se você não concorda Também comenta E lembrando Deixa o likezão Se inscreve E é isso, né Mano Valeu, né Falou e fui